Boa tarde, segundo ano. Hoje é dia 9 do nove, quarta-feira. Estamos voltando de um feriadão, né? Quem curtiu aí, levanta a mão! Já tava com saudade, hein? Quem queria ir pra escola aí, levanta a mão! Bom, turminha, nós vamos começar com a aula de português, tá bom? Português na página 15, tá bom? Vamos lá, vou compartilhar com vocês o que nós vamos ter hoje. Então, vamos lá. Hoje é 9 do nove, certo? Nós vamos iniciar nossa aula de hoje com o livro de português na página 15, ok? Então, vamos lá. Colocando a data, eu já vou começar a explicar a atividade de português, tá bom? Agora, vou compartilhar o livro, tá bom, turma? Página 15. Então, vamos lá. Todo mundo já está na página? Sim? Então, turminha, olha só. A nossa última aula de português, né? Quem lembra? Nós pronunciamos algumas palavras, né? Identificamos a sílaba tônica, né? O que é a sílaba tônica mesmo? É a sílaba mais forte da palavra, certo? Em seguida, nós tivemos um desafio, né? De estar acentuando, né? Algumas palavras, né? Com acento circunflexo. Não, acento agudo, perdão. Nós tivemos exercícios do acento agudo. Na próxima aula, hoje nós vamos continuar com acento agudo. E na próxima aula, nós vamos fazer exercícios com o acento circunflexo, né? É o famoso chapéuzinho do vovô, né? Só que hoje nós estamos no agudo. Então, vamos lá. O exercício 1 da página 15 fala o seguinte, ó. A tartaruga está disputando uma corrida com a leve. E para vencer, deve percorrer o caminho das palavras, que levam acento agudo. Acentue as palavras adequadamente e depois pinte o caminho correto. Então, olha só. Existem palavras no percurso, certo? Então, vocês vão ler com cuidado, com atenção e vão colocar o acento nas palavras. Somente nas que são necessárias. Nem todas as palavras aqui, turminha, são acentuadas, tá bom? Então, você vai ler e vai tentar perceber, né? Identificar aonde que fica o acento agudo. Em seguida, você vai tentar somente o caminho certo. Qual é o caminho certo? Das palavras acentuadas, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, vou começar com a primeira palavra. Depois vocês vão continuar, ok? Então, olha só. Primeira palavra, sofá. Sofá tem acento, ó. Sofá. Será que tem acento? Então, se tiver, eu vou colocar o acento, né? E deixa pra pintar, gente, depois da correção. Por quê? Porque, de repente, vocês podem achar que a palavra é acentuada e a palavra não é. Aí, se você pintar o caminho, vai dar trabalho pra apagar. Então, primeiro vocês vão ler as palavras. Ver aonde que está as palavras que são acentuadas. E depois nós vamos fazer a correção, tá bom? Fazendo a correção, eu vou dar o ok pra vocês pintarem o caminho. Então, por enquanto, não pintem o caminho, tá bom? Eu vou dar um tempinho pra vocês fazerem isso agora. Então, lembrando, o primeiro momento é só acentuar as palavras, ok? Vamos lá, mãos à obra. Então, vamos lá. Segundo ano. Olha só. Nós temos três caminhos, né? Certo? Um deles é com palavras acentuadas. O restante, não. Então, eu quero saber o que vocês fizeram. Qual o caminho que vocês colocaram acento nas palavras? Foi no primeiro caminho? Foi no segundo? Ou foi no terceiro? Foi no primeiro, meu. Foi no primeiro. Muito bem. Então, vamos lá às palavras que são acentuadas. Sofá. Aonde que é o acento? No A. No A, da sílaba Fá. Ótimo. Jacaré. Aonde que é o acento? No E. No E, da sílaba Ré, né? Jacaré. Óculos. Aonde que é o acento no óculos? No ó. No ó, tá bom? Segundo ano. Então, vamos colocar o acento agudo no ó, ok? Agora, a última palavra desse caminho. Dominó. Aonde que fica o acento do dominó? No I. Não, no ó. No. Ó. Dominó. Então, nós vamos colocar o acento no ó do nó, tá bom? Olha só, leia de novo. Do, mi, nó. Tá bom? Então, agora, vamos pintar, certo? Esse primeiro caminho, que é o caminho das palavras acentuadas, tá bom? O restante das palavras não são acentuadas, ó. Caneta não é acentuada. Computador não tem acento. Elefante também não. Apartamento também não tem acento. Livro, não, não, não. Gato, não, não, não. Mochila e nem mesa. Então, vocês escolham aí uma cor e pintem esse primeiro caminho, que é o caminho das palavras acentuadas, ok? Com isso, quem já acabou de pintar o seu caminho aí das palavras acentuadas, o que vai fazer? Vai lá no material de apoio, né, na página 3, pra poder fazer o exercício 2, tá bom? Só quem já pintou. Quem já pintou, vai lá no material de apoio, na página 3. Tem a imagem de animais, certo? Eu já vou recortando aí os animais, ok? E espera eu terminar de explicar, tá bom? Então, vamos se adiantando, ok? Bom, o exercício 2, como o meu está diferente do de vocês, o meu está perdendo pra recortar, né? Porque o meu é diferente, vocês são adesivos. Então, olha só. Retire das figuras, da página 3, do material de apoio, certo? E cole nos espaços a seguir. Depois que você colou, são quatro animais, certo? Depois que você colou o adesivo nesses espaços, vocês vão escrever o nome desse animal, ok? Presta atenção que dentre esses quatro animais, algumas palavras, alguns nomes desses animais são acentuados, tá bom? Então, ó, colem o adesivo aqui nesses espaços, ok? Embaixo, você vai colocar o nome deles e já fica a dica, ó. Vocês vão colocar o acento em algumas palavras que são o nome desses animais, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, então, juntos fazer aqui a correção, tá bom? Então, ó, eu tenho esses quatro espaços aqui, né? Diferente de vocês. Então, eu vou somente usar um quadrado pra colocar o nome dos animais, tá bom? Porque eu não tenho figura aqui pra estar colocando, ok? Então, vamos lá. Nós temos quatro animais, certo? Quem são eles? Então, vamos lá. Nós temos o tamanduá. Todo mundo achou o tamanduá aí? Ótimo. Então, como que eu vou escrever tamanduá? Então, vamos fazer a correção aí, tá? Vejam se vocês escreveram corretamente e também se colocaram o acento, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Acho que aqui nesse eu consigo. Isso. Então, vamos lá. Tamanduá. Será que tamanduá tem acento? O que vocês acham? Vocês acham que tem acento tamanduá? Sim ou não? Sim. Sim. Ó, tamanduá. Ah, então, ó, verifiquem aí se vocês escreveram certinho, ó. Tamanduá tem o acento agudo no á, ok? Depois, tem outro animal aqui, que é a águia. Será que águia tem acento no segundo ano? Tem acento no á, ó. Ó, águia. Então, vamos lá. Á, gui, né? G-U-I, gui, águia, ok? Então, verifiquem aí se vocês escreveram corretamente a palavra águia. Depois, eu tenho o animal porco. Porco tem acento no segundo ano? Não. Não tem acento. Então, eu vou escrever normalmente sem acentuar essa palavra. Porco, ok? E o último animal é o cavalo. Segundo ano, o cavalo tem acento? Não. Não. Então, também, eu irei escrever normalmente. Cavalo, ok? Então, vamos lá. Quais são os animais que foram acentuados? Tá mando o á e a águia, ok? Porco não acentuei e nem o cavalo, ok? Então, ótimo. Passando esse exercício, tem o exercício o á. Agora, responda. Quais desses nomes de animais não levam acento agudo? Quais que não foram acentuados? O porco e o cavalo, certo? Que não foram acentuados. B. Com seus colegas, pense em frases utilizando os nomes de animais que levam acento agudo. Então, vamos lá. Ficaram dois animais, né? Dois nomes de animais que foram acentuados. Que foram tamanduá e águia. Então, agora, segundo ano, nós vamos falar, né? Nós vamos fazer essa correção oralmente, certo? Nós não vamos escrever em lugar algum, tá bom? Eu quero que vocês criem frases, né? Elaborem frases assim. Imaginando, né? Com esses dois nomes de animais. No caso, tamanduá e a águia, ok? Quem quer falar? Vamos lá. Pode falar, Arthur. A águia voa muito alto. Ótimo! A águia voa muito alto. Parabéns! Agora, quem quer construir uma frase com tamanduá? Quem quer? Quem quer? Pode falar, Pinheiro. É... Tamanduá como funilha. Muito bem! Fala, Lara. Pode falar. O tamanduá, ele se esconde quando algumas pessoas veem. Muito bem! O tamanduá é bicho do mato, né? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Eu. Cavalo... Diga. A águia... A águia o quê, amor? A águia voa muito alto. Já foi falado esse. O Arthur falou esse. A águia é bonita. A águia é muito bonita. Muito bem! A águia com o olho esperto. Ótimo, Cauã! Oi, Lara! A águia voa muito alto. Isso! O Arthur já disse essa frase. Então, turminha, português por hoje é só, tá bom? Então, agora nós vamos lá em matemática, tá bom? Vamos lá! Agora, a nossa aula de matemática é na ficha de atividades, tá bom? Olha só! Na página 39. Opa! Então, peguem a ficha. Olha aqui. Na página 39 de matemática na ficha, tá bom? Coloquem a data de hoje. 9 do 9, tá bom? Medidas, né? O que seriam as medidas? Medidas, metros, centímetros, né? Então, olha só. Como vocês estão vendo aqui na ficha, tem uma imagem de lápis, né? Aliás, são três imagens aqui, né? De lápis, de régua. Então, vamos observar. Ricardo resolveu medir seus materiais escolares, certo? Para ajudá-lo, complete as lacunas com os valores das medidas de cada lápis. Então, cada lápis tem o valor do centímetro, certo? Então, vocês vão anotar, né? O lápis vermelho, ele mede quantos centímetros? Então, você vai colocar o número e vai escrever centímetros, ok? A mesma coisa no B. O lápis verde, ele mede quanto? Quantos centímetros? Coloca lá o número e escrevam centímetros, ok? Lembrando, a palavra centímetros, ela é acentuada, hein? Centi, no i do ti, tá bom? Centímetros. E depois no C, tem o lápis amarelo. O lápis amarelo, ele mede quantos centímetros? Vamos lá. Vocês estão olhando a imagem de lápis, né? E vocês têm que saber quanto que mede cada lápis. Então, agora, por curiosidade, cada um vai medir o seu lápis que está usando. Então, peguem o lápis de vocês. No meu caso aqui é uma caneta. Então, eu vou medir. Eu quero descobrir quantos centímetros tem a minha caneta. Então, eu vou começar a partir de onde? Eu começo a partir do número 1 da régua a medir? Não. Observe no livro de vocês também, ó. Eu tenho que começar do número 0, ó. Então, eu coloco o número... Eu coloco o meu lápis no número 0, certo? Númeral 0. E eu vou saber quantos centímetros tem o meu lápis, ok? Olha, a minha caneta, ela tem 14 centímetros, segundo o ano. E o lápis de vocês? Quem tem lápis pequenininho aí, mede quanto que é o lápis pequenininho de vocês. E eu sei que tem criança que adora escrever com lápis pequenininho, hein? O meu é 13. 3 centímetros. Quantos? 13 centímetros. 13 centímetros? Ó, seu lápis tá bom, hein? Tá enorme. Tá bom. Tá bom. Pronto, todo mundo mediu o seu lápis? Professor, o lápis de Daniel Pinheiro, que só eu que tô falando, é deu 14 centímetros. Ah, é? Então, vamos lá, turma. Cada um medindo o seu lápis aí na régua. Lembrando, toda vez que eu for medir alguma coisa, eu tenho que centralizar, né, no número 0 primeiro, tá bom? Não comecem do 1, comecem do 0, tá bom? Então, vamos à correção, tá bom? Olha, o A. Quanto que o lápis vermelho mede segundo ano? Quanto, quanto, quanto? Oito centímetros. Oito centímetros. Muito bem. O lápis verde, quanto que mede? Pronto. Treze centímetros, segundo ano. Ó, o 0, tá até a pontinha dele, tá até no 13. Então, o B, o lápis verde, ele mede treze centímetros, ok? Agora, vamos para o C. O lápis amarelo. Quanto que mede o lápis amarelo? Quem fez? Nove centímetros. Nove centímetros. Muito bem. Então, vamos lá. A, oito centímetros, ok? Quem acertou, parabéns. O B, treze centímetros. Parabéns quem acertou. E o C, nove centímetros, ok? Então, vamos lá. Virou a página. Vou para a página quarenta, ok? Vamos lá. Continuando com o Ricardo, né? Olha só. No exercício dois. Ricardo também mediu um lápis grafite e uma caneta. Observe, ó. O lápis, ele começou, ele colocou certinho, né? No zero, certo? Já o lápis grafite, não, já a caneta, ela não está no zero. Observem isso também aí, ó. Ó, então, olha só. Exercício A. Quantos centímetros mede o lápis? O lápis está fácil, né? Porque ele está centralizado certinho, né? Ele está lá no ponto de partida, que é o zero, né? Então, eu batendo o olho aqui, eu vou saber que o lápis, né? Ele mede quanto? Ele mede sete centímetros. Então, coloque aí. Ó, para vocês não ficarem escrevendo centímetros, como vocês já fizeram no exercício um, coloquem o C com o M. O C com o M representa, né? A brevia, né? Fica menorzinho. Representa a palavra centímetros. Centímetros. Então, coloquem o 7 e coloquem o C e o M, ok? Para vocês não perderem muito tempo escrevendo centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Colocou o 7 e o C com o M? Ótimo. B, quantos centímetros mede a caneta segundo ano? Olha só. Então, vocês vão ter que contar, certo? Um por um, quantos centímetros tem a caneta. Por quê? Não está tão fácil assim, porque ela não está lá no zero, tá bom? Então, contem aí, quantos centímetros tem a caneta. Ela tem 8 centímetros, mas a caneta segundo ano. Não, não, não. Ela está lá, ó. A caneta, ela começou no número 2. Então, conta, ó. 1 centímetro 3, ó. 2 centímetros 4, 3 centímetros 5, 4 centímetros 6, 5 centímetros 7, 6 centímetros 8. Vocês estão vendo que ela parou ali, a pontinha dela parou no 8, né? Só que ela não começou do zero para ter 8 centímetros. Começou do 2, né? Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quantos centímetros tem a caneta? Quantos? Estou esperando. 6 centímetros. Muito bem. Por quê? Porque ela começou a ser medida ali, ó, a partir do 2, né? Do 2 centímetros, ó. Então, ó, 3, 4, ela parou no 8, né? Então, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a caneta, ela tem 6 centímetros, ok? Então, o lápis mede 7 centímetros e a caneta 6. Qual é a diferença em centímetros de um para o outro? Então, se o lápis mede 7 e a caneta 6, qual é a diferença? Quantos centímetros tem de diferença de um para o outro? 6 para chegar no 7. Quantos centímetros são de diferença? Eu estou no 6. Eu quero chegar no 7. Quantos centímetros tem de diferença, segundo o ano? 1. 1, muito bem. Então, eu vou escrever aqui no C. 1 centímetro. 1, C, M, tá bom? Lembrando, no C com M, que eu quero dizer centímetros, tá bom? Eu não entendi. Boa. Todo mundo já fez? Eu não entendi. Não, eu não entendi. Fala mais alto, meu amor. Eu não entendi. Você não entendeu o C? Então, vamos lá. Você sabendo, olha só, você sabendo que o lápis tem quantos centímetros, Pinheiro? O lápis tem 7 centímetros. 7. E quanto que tem a caneta? 6. Então, qual a diferença em centímetros da caneta para o lápis? 1. O 6, para chegar no 7, tem 1 centímetro de diferença. Então, você vai escrever no C, no C, 1 centímetro. A diferença da caneta para o lápis é 1 centímetro, tá bom? Então, vamos lá. Entendeu? Professora, mais uma coisa rapidinho. 1. 1. Agora, vamos para o exercício 3, tá bom? Olha só. Agora, observe como o Ricardo mediu o comprimento da tesoura. Olha só. Tem uma tesoura aqui, certo? Olha só. Ricardo disse que a tesoura tem 10 centímetros de comprimento. Isso é verdade, gente? Vocês concordam com ele que a tesoura tem 10 centímetros de comprimento? Vocês concordam ou não concordam? Não. Não. Não? Por quê? Eu tenho que justificar. Por quê? Porque a parte de baixo da tesoura que é de abrir e fechar, está mais para trás dos anos. Exatamente! Está aí o segredo. Então, olha só. Você concorda com ele? Então, escrevam aí. Não. E eu tenho que justificar. Por quê? Porque a tesoura, ela não está na medida do zero, como tem que começar. Ela está antes do zero, né? Então, vamos lá. Vamos escrever aí. Eu vou compartilhar com vocês aqui no Word, tá bom? Tem que justificar, tá bom? Eu não posso só colocar não. Então, por que não? Então, vamos lá. Então, nós sabemos que a tesoura, ela não tem, a tesoura, ela não tem 10 centímetros. Por quê? Vamos explicar. Pois, ele não iniciou a medida no zero. A tesoura, ela está no canto da régua, né? Então, vamos lá. Você concorda com ele que a tesoura tem 10 centímetros? Não. Por quê? Pois ele não iniciou a medida no zero. A tesoura, ela está no canto da régua, né? Então, ela tem mais de 10 centímetros, né? Então, vamos lá, segundo ano. Então, vamos lá. Nós não concordamos com o Ricardo em relação à tesoura ter 10 centímetros, certo? Então, nós temos que justificar. Já justificamos. A tesoura, ela estava no canto da régua e não no número zero, como tem que ser feito, ok? Então, segunda pergunta. O comprimento da tesoura é maior ou é menor que 10 centímetros? Então, eu tenho que responder maior, ok? Então, vocês coloquem aí na segunda pergunta. Maior, ok? Então, é só escrever maior. Não preciso justificar nada, porque já justifiquei em cima, dizendo que a tesoura, ela está no canto da régua, ok? Certo, turma? Agora é aula de inglês. Agora é aula de inglês, tá bom? Nossa aula de matemática vai ficando por aqui. Hoje é nove de setembro. Nós estamos na quarta-feira. É a nossa segunda aula do dia. É a aula de inglês com o professor Douglas, ok? E nós estamos estudando meios de transporte. Nós estamos na página 76, nós estamos na página 76. Fazemos o exercício para ouvir e colorar a foto, ok? Eu vou tocar na área para vocês e vocês ouvirem e prestem atenção e colorar os objetos na sala. Nós vamos prestar atenção no áudio, vamos ouvir e vamos pintar os objetos. I will share the digital book again and you pay attention because I will play the audio again and the audio tell us something that we can have in the picture, ok? Ele vai falar alguma coisa que nós não temos na figura, então eu vou tocar. Prestem atenção, ele vai falar alguns objetos aqui, ó, presta atenção. E ele vai falar um que não está aqui na lista. Então, ó, listen carefully and answer me, ok? It's about a land of transportation. É sobre meio de transporte. Então ele vai falar um transporte que não está aqui e vai pedir para vocês fazerem. Então prestem atenção. Red car. Yellow truck. Blue van. Black bicycle. Brown train. Red car. Oh, again. Yellow truck. Blue van. Black bicycle. Brown train. What vehicle she tell us we don't have in the table? Que nós não temos na tabela. Qual é o veículo que ela falou que nós não temos na tabela? Ouçam de novo. Ela fala um, ó. Vai olhando um por um, vai lendo. Ela fala red car. Yellow truck. E um ela não fala. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Blue van. Quem falou? Blue van. Quem falou blue van aí? Eu. Daniel Pieta. Daniel Pieta falou blue van. O Vitinho também falou, né? O Vitinho também falou. Então, ó. Tá faltando blue van. O que que é blue van? Uma van azul. Isso aí. Então, vamos lá. Vou escrever aqui. Blue van. Eu vou fazer o quadradinho e vou escrever. Eu só não vou desenhar, tá? Então, vamos lá. Peraí que eu tô fazendo o equilibrismo aqui. Então, ó. Let's draw. Ok? Ó. Blue. Ó. Aqui vocês vão escrever blue van. E o que que é van? Van. Ok? Aí vocês vão olhar a figura aqui, ó. We have a picture. Ok? We have a picture. A bedroom here. We have a bedroom here. Ok? And you paint the bedroom. All the objects. All the trucks are yellow. Todos os caminhões são amarelos. All the cars are red. Todos os carros são vermelhos. Ok? Black bicycles. As bicicletas. As bicicletas são pretas. Ok? E por último, os trens são marrons. Então, nós temos todos esses objetos. And don't forget to paint the blue van. Tá? As vans de azul. Então, ó. Cars. Ó. Eu vou pintar alguns carros aqui, ó. Nós temos some cars in the picture. Nós temos alguns carros dentro da figura. Então, ó. Ó. Red, ó. Car red. Ó. Red. Ó. Red. 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 Isso aqui é tudo carro, ó. Red. Red car. Red. E nós temos umas vans, né? Ó. Cadê as vans? Eu só vi uma, tá? Então, eu vou pintar uma só. Tem essa daqui, ó. Uma van. Ó. Isso aqui é uma van. Blue van. Tá? Acho que só tem just one. Yellow trucks. Cadê o truck? Yellow. The truck is in yellow. Oi. A van que você pintou, não é van, é carro também. Do lado que tem... É uma minivan. É uma minivan. Tá? Ó. Yellow. Do lado também. Tá. Do... Tem outro. Ali é um bus. Ali é um bus. Ó. Yellow. Ó, o truck aqui, ó. Embaixo, ó. Ó, truck. Ó, tudo truck, ó. Truck yellow truck. Yellow truck. O train is brown, ó. The train is brown. Pode falar, Daniel Pinheiro. I can hear you. Pode falar. Pode falar. Pode abrir o áudio. Tá ruim o seu áudio. Não tô te ouvindo. Sua conexão, acho que não tá boa. Fala de novo. Ah. É... 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 É red. Pode pintar de red. Acabei de pintar aqui, ó. Red. Tá bom? Ó. Não esqueçam de pintar as bikes de black, ó. Bicicleta, ó. They are black here. Ó. Black bicycle here. Black bicycle here. Ó, posso tomar uma sugestão? Quem quiser pintar o ônibus de azul, mas é que é bus. Bus não é van. Acho melhor não pintar, não. Não pinta, não. Tá? Ó. As bicicletas, they are black, ó. 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 Bicycle black aqui, ó. Tem outra bicicleta aqui, ó. Behind the table, atrás da mesa. Black here. Ó. Black. 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 Tá faltando algum que eu não vi? Estão todos aí, não estão? Yes or no? Ah, tá todos aí. Thank you. Thank you. O... Não. Só요. É só... Tá? É só... Tem outra bicicleta aqui. Tem outra bicicleta aqui ó. Quem terminar Levanta o livro na tela E mostra para o teacher Por favor Ok Quando você terminou Vamos terminar Tem bastante coisa We need to paint all The objects All the transportations In the bedroom Todos os transportes Que estão no quarto Ok 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 Então, lembrem-se que nós temos apenas uma coisa que nós usamos, ok? Então, nós temos dois ou mais, dois ou mais, dois ou mais meios de transporte, nós precisamos usar, então, há dois bicicletas, duas bicicletas, três buses, três ônibus, e, no meu dream, há oito motocicletas, oito motocicletas. Então, quando nós temos duas ou mais, quando nós temos duas ou mais, nós usamos, there is. Ok, meus pequenos amigos, anotaram? Anotou? Daniel Pinheiro, call one, Mr. Teacher, take the notes, yes or no? Make a sign with your hand, faz um sinal com a sua mão. Sim ou não? Yes or no? Yes? Finish it. Understood? Entendeu? Ih, não tá me ouvindo, esse fone de ouvido aí não tá me ouvindo não, hein? Vitor? Understood? There is, there are? Entendeu o uso do there is, there are? Terminou de copiar? Laritas? Tá copiando, meu anjo? Já terminei. Já terminou? So faster. Muito rapidinha você. Any you, Taylor, finish it? Did you finish? Sim. Daniel Cepinho, finish it? Arthur, did you finish it? Yes. Finish? Yes or no? Yes. Ok, very good. Ok, very good. John Peter, finish it? Terminou? Yes? Yes, my friend. Did you finish your class? No. Did you finish your homework? Homework. Fala comigo, homework. Homework. Então, let's turn the page. And we look at the picture and we write what we see. Então, nós vamos escrever o que nós estamos vendo na página seguinte, ó. How many trains we have? There is one train, two trains, four trains. How many trains we have here? Quantos trains nós temos? Quem quer responder? Abre o áudio e fala aí. There is or there are trains? What? There is one train. Isso. There is... Anote aí no exercício 2, da página 78. There is one train. There is one train. Ok? Ó, buses. Quantos nós temos? How many buses do we have? Are there or is there buses? There is or there are buses? There are. There are. Quem falou there are? Taylor? De novo. Tepinho, você de novo? Então, vamos lá. There are... Quantos nós temos? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine or ten? Two. Two buses. Então, there are two. Temos dois ônibus, buses. There are two buses. All right? And policy cars. Policy cars we have. One. That is. There is one. Police car. Então, anote aí. There is... One... Police car. Ok? Um carro de polícia. Certo? Understood? Yes or no? Am I wrong? Or am I right? And motorcycles. How many motorcycles do we have? Quantas motos nós temos? Hein, Arthur? É there is or there are motorcycles? There is. Isso. Very good. There is... Uma só. There is one. There is a motorcycle. Pode colocar um azinho também, assim, ó. Ah. There is a motorcycle. O espaço é pequeno. Não se desesperem. Anotem em pequeno. Anotem com calma. O mais importante é anotar o... There is one train. There are two buses. Se couber só dois, copia só dois. Se couber três, copia três. Copia o quanto der. Não façam a letra gigante, senão não caberás. All right? And don't you worry. Be happy. Let's learn and play. Aprendam a aprender brincando. Fui redundante, mas tudo bem. Fiquei repetitivo. Tá? Let's have fun. Vamos nos divertir. English is fun. O inglês é divertido. Tá? We don't need to copy. We need to learn. Nós não temos que copiar. Nós temos que aprender. Don't be louro. Não vamos ser papagaio. Quero que vocês aprendam. All right? Don't be louro. Don't be louro. Terminei. Did you finish it? Agora, the next. Falta mais uma. Nós falamos do Poliscar, car, buses and trains. É, the cars. We have one, two and three cars. Tá? Mas eu não preciso colocar aqui. Só se vocês quiserem. Eu vou colocar só pra... Ó, there are... There are... Three cars. Three cars. Ok? Há três carros. Há uma motocicleta. Há um carro de polícia. Há... Há dois... Ônibus. Há... Um trem. There is one train. There are two buses. There is one police car. There is a motorcycle. And there are... Three trains. All right? Understood? Deu pra entender? Então, ó... Pra casa... Que horas são? É, 12h20. For homework. Peraí, deixa eu ver meu lápis, que sumiu. Apareceu. Para casa. Eu quero que vocês façam o exercício da página 78. Tá? Que é pra dia 18 do 9. Então, 18 do... É 18 do 9? É. 18 do 9. É o... Peraí, é isso mesmo? É. 16, perdão. Pardon me. 16 do 9. Eu quero que vocês façam o word catch, word search aqui, ó. Vocês vão procurar as palavras scooter, jeep, bus, bicycle, motorcycle. And you find it and you mark here. E na página 79, que é a 79, vocês vão pintar, ó. Number one é verde. Number two é dark green. Number three é blue. Number four is brown. Number five is gray. Cinza. Six é white. Seven is red. Vocês vão pintar os números. Tá bem pequenininho. Vocês vão olhar todos os numerozinhos. E vão pintar com a cor, de acordo com o número. E vai formar uma imagem. Pintem com cuidado, ok? E sem pressa, certo? Have a nice break. Tenham um bom intervalo. Eu vou mandar no class app as duas lições. Na página 78. Eu só dei um pouquinho, eu tava copiando. Ah, tá. Vou subir. Termina de copiar. Desculpa. Quando terminar, quando terminar, bate foto e manda para o teacher, ok? Don't forget the make a, take a picture and send to me on class app. Não esqueçam de me mandar no class app. Não esqueçam. Certo? Porque se vocês não fizerem isso, it's impossible to know you are doing the lessons and you are understanding what I am teaching, ok? Não dá pra saber que vocês estão entendendo a lição e que estão entendendo o que eu estou ensinando. Ok. Friends, estão anotando ainda? Tá anotando, Daniel? Tá anotando, Daniel Cepinho? Pinheiro, tá anotando? Vou poder te terminar. Tá bom. Tá anotando, Arthur? Sim ou não? Tá anotando? Quem não conseguir, bate uma foto da tela. Se inscreve no canal. Não tô brincando, brincadeira. Não escreve canal nenhum. Vou fazer um negócio aqui, só um minutinho. Tive uma ideia. I have an idea. Terminou, Lara? Conseguiu? Finish it. Terminei. Você é ligeira, hein? Rápida no gatilho. Rápida. Faster. In the trigger. On the trigger. Tio, quem já terminar aqui, já pode ir pro lanche? Pode ir pro lanche. Ok. Não esqueça de fazer lição de casa, my friend. Segundo ano. Posso ir embora? Yes or no? Ó, eu vou mandar pra vocês a lição de casa e a resposta do exercício 1, caso vocês não tenham terminado, que eu preciso ir pra outra sala. Alright? Understood? Anotou, Mr. Teacher? Kawan? Conseguiu anotar? Conseguiu anotar? John Peter? Arthur? Deixa eu ver. Taylor já saiu. Cepinho já saiu. O Arthur já saiu, então. Ele já terminou. Eu vou mandar pra vocês, tá bom? Fechou? See you next class. Bye bye, class. Deixa eu parar a gravação. Nós vamos pra aula de história. E na aula de história já vai ter a lição de casa, que eu vou explicar como fazer, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo na página 217, tá bom? E depois, ó, nós temos a ficha, tá bom? Primeiro vamos no livro, página 217. E depois nós vamos para a ficha, ok? Por quê, professora? Muita lição? Não. É porque a página 218 vai ser a lição de casa que eu vou explicar durante a aula, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo na página. O tema de hoje, da aula de hoje, será trabalho doméstico. Isso vocês já até viram no outro livro, no livro 2, né? Sobre o que é o trabalho doméstico. São trabalhos realizados em casa, né? Então vamos lá. Trabalho doméstico. No livro anterior, né? Como eu falei, vimos que o trabalho doméstico inclui atividades para manter a casa limpa e o quê? E organizada. O trabalho doméstico não é remunerado, né? Ninguém ganha. Quem tem a sua casa, ninguém paga para você manter a sua casa limpa, né? Só quando nós contratamos uma diarista, né? Que ela realiza esse tipo de trabalho e esse tipo de trabalho tem que ser remunerado. Por exemplo, a mamãe não tem tempo, a vovó não tem tempo, precisa de uma ajuda, né? Precisa de alguém que faz esse serviço. Aí sim, né? Entra essa pessoa que vai receber para fazer esses trabalhos domésticos. Caso contrário, vocês da família, os membros da família, as pessoas da família, vocês vão se subdividindo para fazer as atividades domésticas, né? Como vocês já viram. Vocês ajudam as mães e os pais a recolher o nicho, a dar a comida da mãe, a esticar o lençol da cama de vocês, a recolher as roupas... Oi? Travou. Tia, sua cara tá estranha. Tá mesmo, minha gente. Não tá te escutando. Tá o quê? Pronto. Pronto. Sobe tudo. Pernaz, tia. Pernaz, tá bom. Vamos lá, ó, continuando. Tá. Olha só, por muito... O tramérico, ele foi um ciclado, mas só para mulheres. Geralmente, as mães faziam todo o serviço necessário... Travou. Tia, vai ficar travando. Tia, vai ficar travando. Tia, vai ficar travando. Vite, antes de ontem... Antes de ontem. Hoje. Hoje, vamos pegar um ciclão. Ittia, travou tudo agora. Olá, estrutura. Voltei. Vamos lá, então. Olha só. Como eu estava falando, né, turma? Por muito tempo, o trabalho doméstico, ele foi considerado uma atividade somente para as mulheres, né? Só que geralmente as mães faziam todo o serviço necessário para manter a casa em ordem. Assim, essas mulheres ficaram conhecidas como as donas de casa, né? Então, as pessoas, as mães, né, elas não recebiam salário nenhum para poder manter a casa em ordem, né? Na atualidade, mulheres e homens se dividem para fazer essa tarefa, né? Antigamente, não só as mulheres. Antigamente, turma, né, quem tem a vovó aí presente, a vovó pode até confirmar. Antigamente, os homens saíam para trabalhar fora, né? E as mulheres ficavam em casa, tomando conta dos filhos, ficavam fazendo... Serviço de casa era somente para as mulheres, né? Atualmente, né, o que nós temos aí visto por aí é que as mulheres também estão saindo de casa para trabalhar. Então, está se igualando, né? Não tem mais essa coisa de homem que traz o dinheiro para casa e a mulher tem que ficar em casa fazendo desfiles e da casa. Hoje em dia, a mulher também sai para trabalhar, né? E também o homem ajuda nas tarefas de casa, né? Não é só a mulher que tem essa responsabilidade de estar cuidando somente da casa, certo? Então, na atualidade, turma, os homens também, ó, se dividem entre os cuidados da casa e dos filhos. Nos horários em que eles não estão trabalhando, né, fora de casa, certo? Vamos lá. Quase todos ajudam. O trabalho doméstico também é uma regra de convivência. Por isso, é importante que todas as pessoas que moram em uma mesma casa auxiliem no trabalho doméstico. Esse é um jeito de manter a boa convivência entre as pessoas e de ninguém trabalhar mais que o outro, né? Porque quem não faz nada em casa, né? Quem fica, né, de boa, não ajuda a fazer nenhuma tarefa doméstica de casa, o que acontece? Esse que faz a sujeira, não recolhe, né? Aí fica somente trabalho para uma pessoa, né? Aí a mamãe que trabalha fora, tem que chegar, recolher o sapato, recolher a roupa, recolher, né, o lixo, né? E ninguém ajuda a mamãe, tá certo isso? Não, tá errado. Então, ó, tem que ajudar também nas tarefas de casa, né? Ah, mas eu sou criança. Mas com pequenas atitudes, pequenas coisas, fazendo pequenas coisas, já ajuda em muitos adultos, né? Nós já vimos isso no capítulo anterior, né? Então, agora, vamos para a próxima página, que essa página, inclusive, é a lição de casa, tá bom? Mão na massa. Olha só, nós temos aqui a imagem, né, de pessoas fazendo tarefas domésticas, ó. Olha só, observe a imagem desta página e as imagens da página anterior, né? Criam um pequeno poema com a temática de trabalhos domésticos. Professora, como assim poema? Ó, vocês não precisam fazer exatamente um poema. Vocês vão criar um texto, né? Vocês podem dar nomes para essas pessoas que aparecem aqui na ilustração, né? Por exemplo, Joaninha é a menina que tá aqui ajudando... Só tem menino, né, gente? Então, vamos supor, o Joãozinho é o menino que tá ajudando a sua mãe com a louça. Caio é o menino que está ajudando o pai. Enfim, vocês vão inventar uma historinha, tá bom? Dando nome para as pessoas que estão aqui, para essa família que está aqui reunida, trabalhando em conjunto nas tarefas domésticas, tá bom? Então, esta vai ser a lição de casa, tá bom? Então, vocês têm um espaço, tá bom? Para vocês criarem uma história e dar nomes para esses personagens, tá ok? Então, vamos supor, né? A mãe do João gosta de lavar a louça. O pai já gosta de passar o pano na casa. Então, é isso que eu quero de vocês, tá bom? Na próxima página, na página 219, exercício 2, nós vamos fazer agora, tá bom? Então, vamos lá. Observe a imagem a seguir e circule as alternativas com as atividades que a mãe está desenvolvendo ao mesmo tempo. Então, olha só que engraçado, né, gente? A mãe, ela está fazendo mil coisas ao mesmo tempo, olha só. Então, o que ela está fazendo, gente? Vamos assinalar o que nós estamos conseguindo aqui observar que ela está tentando fazer, né? Então, ela está cozinhando, sim ou não? Sim. Sim. Então, vamos circular essa tarefa doméstica. Ela está cozinhando? Então, circulem. Ela está lavando roupa? Não. Não. Ela está respondendo um e-mail? Sim. Sim, sim. Sim. Então, vamos circular a alternativa C. Ela está sim respondendo um e-mail. Ela está limpando o chão? Não. Ela está cuidando da criança? Sim. 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 Então, vou circular a alternativa E. Ela está cuidando da criança. Ela está lavando o banheiro, turma? Não. Não. Então, eu só vou circular cozinhando, né? Respondendo o e-mail, cuidando da criança, ok? Vou circular essas três alternativas A, C e E, ok? Bora. Exercício 3. Observe novamente as imagens desta página, certo? Então, vamos olhar de novo para essa mãe aqui, que está com uma cara de dó, né? Que tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Criança chorando, tem que preparar o alimento, tem que responder o e-mail, né? Olha só, quanta coisa. Que loucura, né? Olha só, observando tudo isso, para você, como deve ser dividido o trabalho doméstico? Vocês acham que uma pessoa sozinha consegue fazer tudo isso, turma? Então, como que você acha que deve ser feita a divisão desse trabalho doméstico? Eu acho que, eu, a minha opinião, né? Eu não sei se vocês concordam comigo. A minha opinião é a seguinte, que todos, né? Que moram na casa, devem colaborar fazendo um pouquinho cada um, certo? Então, agora é uma resposta pessoal, né? Então, o que vocês acham aí? Para você, como deve ser dividido o trabalho doméstico? Então, nós sabemos, né? Que nós temos que dividir o trabalho. Para uma pessoa não enlouquecer, né? Porque, pensou, você, para fazer tudo isso, será que você não ia enlouquecer? Você ia aguentar? Você ia enlouquecer, né? Então, qual seria a resposta ideal para essa pergunta aqui, turma? Que devemos dividir o trabalho com outras pessoas que moram na casa? Essa é a melhor resposta, né? Então, vamos lá no Word, vamos responder juntos. Mas quem tiver uma outra opção de resposta... Então, vamos colocar aqui. É importante... É importante dividir... É importante dividir as tarefas, vírgula. Para não sobrecarregar. O que é sobrecarregar? Uma só pessoa fazer tudo ao mesmo tempo, né? E ficar cansada, né? Então, olha só. É importante dividir as tarefas. Para não sobrecarregar uma única pessoa. Ok? Então, vamos lá. É importante dividir as tarefas. Por quê? Para não sobrecarregar uma única pessoa. Tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar sobre o trabalho remunerado. Que é diferente do trabalho doméstico, que foi o que nós vimos hoje. Tá bom? Então, agora, nós vamos lá na ficha de atividades. Tá bom? Não esqueçam. A página 218 é lição de casa. Tá bom? Vamos lá para a ficha, na página 117. Ainda em história, tá bom? Página 117. Ó, 117 e 118 da ficha. Então, vamos lá. Vamos lá. Falando ainda sobre as atividades humanas, né? Nós falamos na aula anterior de história sobre o trabalho, né? Sobre como a tecnologia avançou, né? Como que hoje, com a ajuda de máquinas, né? O serviço passa a ser mais rápido, né? Do que antigamente, né? Citamos até o exemplo da ordenha da vaca, né? Como ocorria, né? Que era manualmente tirar o leite da vaca. Hoje em dia, já não, né? Sim, ainda existem, né? Trabalhos assim manuais. Porém, né? Com o avanço, as máquinas estão predominando. Então, vamos lá. Página 117 da ficha, exercício 1. Leia o texto abaixo. Então, olha só. A loja, acompanhando aí, turma, no texto, tá? A loja usa câmeras e sensores para detectar os movimentos dos compradores, né? E entender o que eles retiram das prateleiras e o que eles colocam de volta. Vocês, por acaso, já devem ter percebido isso, né? Quando vocês entram em uma loja, toca a musiquinha, né? Quem já foi? Quem já foi em alguma loja que ao entrar tem o sensor de presença e toca a musiquinha para alertar o funcionário que entrou alguém na loja? Quem já passou por isso? Não! Então, sempre... Hoje em dia tem essa opção, né? De entrar na loja e automaticamente faz aquele barulhinho. Quem não? Né? Aí o vendedor ou o funcionário já sabe que tem alguém na loja. Então, olha só. Os movimentos dos compradores entenderam o que eles retiram das prateleiras, né? E o que eles colocam de volta. Com base nisso, a loja sabe o que cada pessoa está comprando. Aqui nós estamos falando do que a pessoa está retirando, né? E o que ela está colocando de volta. Quando a pessoa sai da loja, a empresa cobra a compra no cartão de crédito que ela já tem registrado em seu sistema. Então, assim, ó. A loja, né? Ela já tem o número do cartão da pessoa, certo? O registrado lá. E ela fala o nome dela, o número do documento dela. E automaticamente já, né? Já está lá feita já a fichinha dela, certo? Então, marque com um X. Vamos marcar com um X o tema apresentado no texto. Então, olha só. Eu só posso fazer um X na alternativa em que tem a ver com esse texto. Então, vamos lá. O trabalho não passou por mudanças ao longo da história? Então, sempre foi assim esse jeito de trabalhar das pessoas? De ter o cartão de crédito registrado no sistema? Não. Antigamente, era o escambo que as pessoas faziam entre si, né? O que seria um escambo? Era a troca de mercadorias entre as pessoas, né? Você queria alguma coisa que eu tinha e eu te daria uma coisa que você queria também. Então, olha só. Então, houve avanço sim. Então, essa alternativa não está certa. As mudanças na tecnologia afetam as profissões e o comércio? Sim ou não? Sim, a tecnologia fez com que mudasse, né? As profissões e também a forma de trabalhar das lojas, dos comércios, né? Então, eu tenho que fazer um X nessa opção das mudanças, tá bom? Terceira opção. Todas as lojas de calçados são virtuais? Ou seja, vendem pela internet? Sim ou não? Não. Existem lojas também virtuais, mas o que predomina, né? São as lojas, né? Que nós temos que ir, provar, né? As pessoas ainda têm receio de comprar as coisas pela internet, né? Com medo de não ser aquilo que a pessoa escolheu, né? Tem pessoas que não compram online. Exercício B. Você achou uma ideia interessante ter uma loja sem atendentes e caixas? Por quê? Nesse exemplo aqui, turma, seria tudo virtual, né? No caso, a loja, ela tem câmeras e tem sensores. Então, ela não precisaria de funcionário, porque a própria loja tem esses sensores para saber o que a pessoa comprou, o que a pessoa devolveu, como que a pessoa pagou, já tem o registro dela. Vocês acham essa ideia legal de daqui a uns anos a profissão dos vendedores nos comércios não existirem mais? Cada vez ficando mais moderno o mundo que a gente está vivendo, não é? Então, vocês acham legal essa ideia, gente? De chegar numa loja e não ser recebido por alguém? E sim, sensores, máquinas trabalhando. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham legal? Máquinas trabalhando. Máquinas trabalhando. Eu prefiro máquinas trabalhando. Você prefere máquinas trabalhando? Prefiro gente. Ah, então, tá vendo? Nós temos ideias aqui diferentes, né? Eu prefiro máquinas. Tem pessoas que preferem as máquinas, né? E tem pessoas que preferem as pessoas, né? Os humanos mesmo, trabalhando, né? Então, escrevam aí a opinião de vocês. Uma opinião é diferente da outra, né? Nós temos que respeitar, tá bom? Então, vamos lá. Quem fez a opção da máquina, vai escrever aí. Quem fez a opção de pessoas, né? Os atendentes, né? Escrevam aí também. Ó, quando vocês forem responder essa questão de achar interessante, vocês têm que pensar em tudo, certo? Como assim pensar em tudo? Ó, vocês estão olhando aqui a imagem? De como é atualmente, né? Das pessoas aqui, ó. Quando a gente chega, a gente é bem recebido pelas pessoas. Pessoas, os vendedores nos cumprimentam. Perguntam o que a gente quer, certo? A gente tem a opção de provar, de querer outra cor, né? Então, olha só, vejam bem. Se você optar por máquinas, por sensores, né? No caso, você não vai ter mais isso, né? Você tem que pensar assim, quando você chegar nesse local, não vai ter ninguém pra te receber, entendeu? Você não tem como tirar dúvidas, né? Como você tem com a pessoa ali fisicamente, estando com você, né? Então, olha só, essa é a grande diferença, tá bom? Vamos. Então, olha só. Agora, o exercício dois, turma. Como desenvolvimento tecnológico, os profissionais começaram a conviver cada vez mais com máquinas e até com os robôs, né? Faça um desenho mostrando um humano e um robô trabalhando juntos. Como que seria isso, hein, gente? Um humano trabalhando junto com um robô. Como que seria essa ideia? Será que ia dar certo? Um humano... Um robô trabalhando junto? Um humano que é um robô... Será que ia dar certo? Um robô a ajudar o humano, pro humano fazer outro robô. Só que aí, se o humano trabalhar junto com a máquina, a máquina, se ela fazer sucesso na empresa, ela vai demitir o homem e ela vai ficar na... Exatamente! Isso mesmo! A máquina vai ganhar... O robô vai ganhar a vez, né? E vai tirar o emprego desse humano, né, turma? Exatamente! Então, vamos lá. Vocês vão ilustrar como que vocês imaginam que seja o humano trabalhando com o robô, hein? Então, vamos lá. Turminha, vamos fazer o seguinte? Vamos deixar pra fazer o desenho com mais calma depois, tá bom? E vamos pro exercício 3, pra gente finalizar nossa aula. E depois vocês ficam aí fazendo o desenho do robô, tá bom? Mais sossegado, tá bom? Já ficam imaginando aí, tá bom? Então, vamos lá. Depois vocês criam umas ideias aí de como que era trabalhar o humano junto com o robô. Então, olha só. No exercício 3. O local onde as pessoas trabalham pode variar de acordo com a profissão, certo? Nem todo mundo trabalha no mesmo local. De acordo com as profissões, as pessoas trabalham em lugares diferentes, né? Porém, alguns produtos são produzidos em locais, né? Os produtos são produzidos em locais que se chamam o quê? Se chamam fábricas, né? Circule os produtos que só podem ser feitos em fábricas. Então, por exemplo, nós temos aí a imagem de um cubo. O cubo, ele pode ser feito em fábrica ou ele pode ser feito manualmente? Em fábrica. Então, eu vou circular o cubo. O computador. Quem faz o computador? É a fábrica? Ele é produzido na fábrica? Ou nós podemos construir um próprio computador em casa? Nós podemos construir o nosso próprio computador. Não, não, não. As peças, né? Nós podemos construir em casa? Não. Eles são fabricados, produzidos nas indústrias, nas fábricas, tá bom? Então, circula o computador. As pipas. Quem já fez uma pipa aí com o papai? Eu. Ninguém já fez uma pipa. Isso. A pipa. Elas são produzidas nas fábricas, gente? Não. Não. Elas são produzidas manualmente, né? Você pega as varetas lá, né? Pega o papel de seda, né? Então, você vai montando a sua pipa, certo? Então, não posso circular porque ela não é produzida nas fábricas. Agora aqui, ó. Um artista, né? Um artista pra fazer a sua tela, né? Essa tela aqui, essa obra de arte, ela é produzida nas fábricas, gente? Não. 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 É feito o quê? Manualmente. O artista, ele desenha sobre a tela, né? Então, ela não é fabrica... O material, sim, é fabricado na empresa, nas indústrias, né? Na fábrica. Mas a obra de arte desse artista é feita manualmente, né? Então, também não posso circular. As canetas. Eu posso produzir canetas? Sim. Não, não, não. Nas fábricas que elas são produzidas, né? Então, vamos lá. Circulem as canetas. Agora, esses potes de cerâmicas aqui, ó. Potes de cerâmica são produzidos nas fábricas, gente? Não. Não, não. Eles são feitos manualmente, são esculpidos, né? Então, eles não são feitos nas máquinas, nas fábricas. Eles são feitos manualmente, né? Por um artesão, né? Então, eu vou circular o cubo, né? O notebook e o conjunto de canetas e lápis. Ok? Então, agora, turminha, vocês fiquem aí, tá bom? Lembra de que vocês podem ficar à vontade, né? Conversando com os amigos, né? Batendo um papo, interagindo, tá bom? Façam o desenho do robô com o humano trabalhando. E também tem a lição de casa, né? Que é a página 218, lá de história do cubo livro. Tá bom? Então, por hoje é só. Um beijão pra vocês. Até amanhã. Tchau! Tchau! Até amanhã! Tchau!